Música Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara Tei do Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia Minha Mãe Minha Raiz Benção Manha, meu nome é Paulo Lodogero E vamos começar mais um Mê Fundamental 710 Chegou a hora do filho trabalhar De fumaço a coroa Bater a cabeça no congá Peço licença, babá Licença pro babalaô Oxalá, epá, papá Caô, cabecilha e paixão Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 710 O grupo de Jundiaí está sempre comentando também Cristina Cris Andréia Araújo, corretora Tony Igarashi Henrique Esteves Margot Margarida, veterana do canal Lá desde o começo A Margarida é uma que está desde o começo comigo lá E tem os maratonistas agora O Rubens, tem a Adriana Are Tem a Daniela Inaca São os maratonistas que estão começando a voltar Desde o hashtag 01 E está vindo até hoje o hashtag 710 Incorporação Cuidados no desenvolvimento mediúnico Você que está começando a assistir esse vídeo Fica até o final do vídeo Que no final do vídeo Eu vou dar uma dica Vou até anotar aqui a dica Para eu não esquecer Isso aí É uma dica Incorporação Cuidados no desenvolvimento mediúnico Vamos entender que o desenvolvimento mediúnico de hoje É muito diferente do desenvolvimento mediúnico do passado No desenvolvimento mediúnico de hoje É voltado mais para o conhecimento É voltado para a explicação Mas não dispensa coisas do passado E o que são as coisas do passado? Entre elas o gira-gira Ficar girando, né? Ficar girando E há quem diga que fala que não precisa girar E eu concordo Não precisa girar Desde que você tenha poder de concentração Tenha... Consiga controlar a sua emoção A sua ansiedade E esvaziar a sua mente Para quem não consegue O ato de gira-gira O girar, né? É muito importante Porque naquele momento você Desbloqueia O seu emocional O seu psíquico Para que possa haver a manifestação mediúnica Para que o guia possa fazer o acoplamento áurico Através dos seus chakras Através do... Do seu eixo magnético Por quê? Porque você tira o bloqueio psíquico Tira... Você tira o seu bloqueio E naquele momento o guia faz a manifestação mediúnica Por isso que é muito importante O gira-gira até nos dias de hoje É necessário girar? Não, não é Desde que o médium tenha poder de concentração O que acontece hoje Na realidade Eu tenho acompanhado alguns fatos Algumas coisas que vêm acontecido E isso me chateia bastante Algumas pessoas falam assim Não basta você vir estudar aqui comigo Que você não precisa girar E você já sai incorporando Não existe fórmula mágica Para o médium sair incorporando Gente, não existe Não existe fórmula mágica Que faz o médium Ter uma mediunidade Que ele não tem Ou ele é médium incorporante ou não é Ou ele é vidente ou ele não é Ou ele é ouvinte ou não é Não existe isso Existe sim Vamos abrir as suas faculdades mediúnicas As faculdades que ele já tem Não que você vai dar novas faculdades Quem dá novas faculdades é Deus Deus dá novas faculdades mediúnicas Ele sim dá Nós não Nós somos meros instrumentos de Deus Então um dos cuidados que tem que ter No desenvolvimento mediúnico Tanto o de hoje principalmente É não prometer o que você não pode Não prometer É simples É simples Um carro tem quatro rodas Se você tirar uma roda dele Ele não anda Não é isso Nós temos dois braços Não é isso Você não pode prometer Que um carro que tem quatro rodas Tirar uma roda Que ele vai andar Não pode É aquelas quatro rodas E ponto final Nós temos dois braços Não adianta você prometer Que vai nascer um terceiro braço Porque não vai Ou mais dois braços Para ficar mais fácil Não vai Porque não vai nascer Mediunidade é a mesma coisa Você pode prometer Mundos e fundos Cursos e cursos E você não vai conseguir Pelo contrário Você vai criar pessoas Que vão ter animismo Que vão ter Uma mediunidade Anímica E que pode comprometer A corrente mediúnica De muitos De muitos terrenos Por isso que eu não dou curso De desenvolvimento mediúnico Eu dou desenvolvimento mediúnico São meus filhos Eles agregam a minha corrente Porque eu não posso prometer nada E desenvolvimento mediúnico É eterno É eterno Eu tenho 50 anos de Umbanda Tenho 30 anos de incorporação 25 anos de coroação E eu estou em pleno desenvolvimento Eu estou desenvolvendo até hoje Todo mundo Como diz Pai Félix da Sente Pinto Falava assim A gente nasce Cresce Vive Morre na Umbanda E ainda está aprendendo Umbanda Então não existe uma fórmula mágica Que você aprende tudo Mas também nós temos que tomar cuidado Com as invenções Principalmente Invenções e promessas Que não se podem cumprir Invenções Não, se você fizer esse curso Vai abrir a sua mediunidade Isso não existe, gente Invenções Olha Vamos inventar a linha aqui Para que você vai ter mais afinidade Não existe isso Desenvolvimento mediúnico É caboclo, preto velho Terê, Exu Ainda eu aceito também As linhas transitórias Eu entendo que faz parte Do desenvolvimento mediúnico Mas para mim Para mim Na nossa doutrina Um bom desenvolvimento mediúnico É o caboclo, preto velho Por quê? Porque dentro da hierarquia São as entidades que tem mais luz Dentro da hierarquia Da nossa doutrina E como diz o Pai Manuel O preto velho que trabalha comigo Ele fala assim O canal mediúnico é o mesmo É o mesmo para todos os guias Então Se você incorpora bem O caboclo e o preto velho Você vai incorporar bem Todos os outros guias O resto é questão de afinidade Afinidade você constrói Antigamente os médios giravam E alguns médios ficavam Com a toalha Para proteger Faziam um círculo de guias Protegendo para o médio não cair Para o médio não bater a cabeça É um cuidado super importante Para não machucar o médio Para ele não sair machucado Para ele ter confiança Que as pessoas que estão à volta dele Ou os guias que estão à volta dele Não o deixem se machucar Isso é muito importante E o gira-gira Para mim é um dos melhores Métodos de desenvolvimento Que tem até hoje Porque tem pessoas Que não conseguem se concentrar Não conseguem esvaziar a mente E no ato de girar Ele esvazia a sua mente Fica preocupado com outra coisa E tira o bloqueio psíquico E vai que vai Ponto Outro cuidado Com o desenvolvimento mediúnico Seria Cuidados na incorporação Seria alertar os nossos médios De hoje De hoje Do nosso dia a dia Você tem que ser um bandista 24 horas Você não pode ser um bandista Só no dia de gira O que é ser um bandista Vivem 24 horas Fé Amor Caridade Compreensão Entendimento Doação Tem que se doar E principalmente Humildade Ser médio É sinônimo de humildade Ser médio Não é sinônimo de ego E de ser popstar Ser médio É sinônimo de humildade Chico Xavier É um grande exemplo Chico Xavier Pai Rubens Saraceni Pai Demetrios Domingues Seu Milton Aguirre Que o pai O Rum O tenha Pai Demetrios Domingues Também Félix Da Sente Pinto E muitos outros Hélio de Moraes Nossa Mãez E o Meia E muitos outros Que a gente pode citar Que já estão no Orum Que eram exemplos De humildade Então se baseiem Nos exemplos De humildade Quando se fala Em desenvolvimento Mediúnico Não se baseiem Em exemplos De vaidade Que a vaidade Destrói a mediunidade Humildade não Ela constrói Tá E E é importante Nós termos Esse desenvolvimento Mediúnico É importante Porque Hoje Hoje eu falo Que o que destrói Um bom desenvolvimento Mediúnico É esse aparelhinho Aqui Celular Ele destrói A nossa mediunidade Porque você tá Indo pra gira E você tá lá Você vê uma postagem Vê uma foto Ou lê uma mensagem Que te desequilibra Então eu falo Pra todo mundo Que hoje Preceito Faz Faz parte Dos preceitos Hoje Dentro da educação Mediúnica Faz parte Se abster Das redes sociais No mínimo Duas horas antes Da gira No mínimo Duas horas antes Pô pai Paulo Como é que eu vou fazer Eu vou ficar ali Com o celular E tal Então ó A minha dica Que eu prometi Se você ficasse Até o final do vídeo Você ouviria uma dica Existem músicas Xamânicas Que eu adoro Existem músicas De new age Música das matas Eu não digo Nem ponto cantado Tô falando Músicas mesmo Coloca o fone de ouvido E vai ouvindo música Pra que você Possa ir alinhando Seus chakras E harmonizando Seus chakras E construindo Um bem estar material E espiritual Para que no momento Da gira Você possa Você esteja com a mente Limpa Ou pelo menos Com o copo esvaziado E não esteja cheio De pensamentos Aquela mensagem Aquela postagem Que isso atrapalhe Demais O seu desenvolvimento Mediúnico Desenvolvimento Mediúnico É pra sempre E se é pra sempre Nós temos que tomar Os devidos cuidados No nosso dia a dia Ser um bandista Dia a dia Tá Uma outra dica Que eu posso dar Pra vocês aí Antes De sair da sua casa Deixe uma vela firmada Pro seu anjo de guarda Ah mas eu já tenho A vela de sete dias Não acenda aquela vela Com o objetivo Daquela gira Banho de ervas Siga sempre A orientação Dos seus pais de santo Tá bom Abraço Deixe o seu like Deixe o seu like E Não esquece De deixar o oi Pra mim aqui Nos comentários Que eu vou responder O seu oi E deixe o seu like Pra que nós possamos Sempre Alcançar o algoritmo Desejado no Youtube E crescer o canal Você que não está inscrito Se inscreva Aperte o sininho Também Que é importante Caiu minha pulseira É importante Apertar o sininho Também Pra que você receba As notificações De todos os nossos vídeos Tá bom Beijo no coração Abraço Tchau 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 Tchau